Olá, tudo bem? Sou o professor Vicente Arruda e vamos para mais uma aula no canal Aula na Tela. Vamos lá! A aula de hoje nós vamos trabalhar a leitura e interpretação de textos. Vamos para o texto. O texto de hoje tem como título A Great Summer Vacation. Eu vou fazer uma leitura do texto duas vezes. A primeira leitura você vai ouvir. A segunda leitura eu vou fazer mais devagar para você repetir junto comigo. Ok? Então acompanhem comigo a primeira leitura. Vamos lá! I just returned from the greatest summer vacation. It was so fantastic. I never wanted to end. I spent eight days in Paris, France. My best friends, Harry and Steve, went with me. We had a beautiful hotel room in the Latin Quarter and it wasn't even expensive. We had a balcony with a wonderful view. We visited many famous tourist places. My favorite was the Louvre, a well-known museum. I was always interested in art. So, that was a special thread for me. The museum is so hard. You could spend weeks there. Harry got tried walking around the museum and said, Enough! I need to take a break and rest. We took a lot of breaks and sat in cafes along the river Seine. The French food we ate was delicious. The wines were tasty, too. Steve's favorite part of the vacation was the hotel breakfast. He said he would be happy if he could eat crescents like those forever. We had so much fun that we were already talking about our next vacation. Então, pessoal, eu vou voltar aqui as imagens, tá? E nós vamos fazer mais uma vez a leitura e a interpretação do texto, tá? Então, novamente, aqui o título do texto. A Great Summer Vacation. Umas férias, umas férias do verão, né? Uma ótima férias de verão, tá certo? Então, nós temos aqui Summer, verão, vacation, férias, tá? Então, umas férias, umas ótimas férias de verão. Mais ou menos isso aí, a tradução, tá? Então, eu vou ler e vou fazer com mais pausas para você repetir e também vou fazer alguns comentários aqui no texto, tá bom? Vamos lá. Nessa frase, observe que nós temos aqui o verbo retorned, que é um verbo regular no passado. Olha o acréscimo aqui do "-ed", o verbo retornar, né? Bem parecido com o português. I just returned, eu apenas retornei from the greatest summer vacation. Das melhores férias de verão. Foi muito fantástico. Este sou aqui, essa palavra sou, S-O, ela significa então. Mas quando ela vem antes de algum advérbio ou de algum adjetivo, ela dá intensidade. Ela diz que é aquilo que é mais ou muito, tá? Então, sou fantastic, muito fantástico, tá? I never wanted it in end. I never wanted it to end, ok? Eu nunca, nunca, advérbio de tempo, wanted. Olha aqui, outro verbo regular no passado. Eu nunca quis que terminasse. I spend eight days in Paris. Eu gastei, eu passei oito dias em Paris, França. My best friends, Harry and Steve went with me. Meus melhores amigos, Harry and Steve went, went, passado do verbo to go, verbo ir. Foram comigo. We had a beautiful hotel room in Latin Quarter. Nós tivemos ou ficamos em um lindo quarto de hotel no Latin Quarter. Aqui é o nome do hotel. E não foi tão caro. Nós tivemos uma linda visão da sacada. Nós visitamos, mais uma vez, observe outro verbo regular no passado. O acréscimo do ED com os verbos regulares no passado. Nós visitamos muitos lugares famosos, lugares turísticos famosos, tá? Pessoal, a característica aqui desta frase de palavras com a função de adjetivo. Veja que está tudo ao contrário, ó. Famous, tourist, places. Lugares turísticos famosos. Por que que está tudo invertido, né? Porque aqui, essas duas palavras, famous e tourist, estão dando uma característica ao tipo de place, de lugar. Como é que o lugar é? Era um lugar turístico e famoso. Então, como essas duas palavras estão tendo a função de adjetivo, então vem tudo antes. Aquela ideia, ah, o inglês tem tudo invertido, é tudo ao contrário. Na verdade, não é. O que é que está ao contrário? É o substantivo e o adjetivo. Adjetivo vem antes de substantivo. Não esqueça disso. Meu favorito foi o Louvre, a well-known museum. Um museu bem conhecido. I was always interested in art. Eu era ou estava sempre interessado em arte. De novo, pessoal. Mas um verbo regular com ed no final. Ou seja, está no passado. So, that was a special thread for me. Então, aqui agora, olha o so aqui de novo. Com a função, com a tradução de então. Então, isso foi muito especial para mim. Aqui de novo, olha o museu foi muito bacana, muito bom, muito interessante. Nesse sentido, tá? You could spend weeks there. Você pode ou podia passar muitas semanas lá. O Harry, ele tentou caminhar ao redor do museu and said, e disse, enough, basta. I need to take a break and rest. Eu preciso descansar. Parar e descansar. Nós fizemos muitas paradas e sentamos em cafés ao redor do rio Sena, que é um dos rios famosos lá da França. A comida francesa. Olha aqui de novo a inversão, né? We ate. Ate, passado do verbo eat. Comer. Que nós comemos was delicious. Eram deliciosos. Os vinhos estavam gostosos, saborosos. Também. Two. Steve's favorite part of the vacation was the hotel breakfast. Olha aqui uma coisa interessante. Nós temos aqui este apóstrofo S. Nós sabemos que o verbo to be is, quando ele está na forma de contração, né? Ele fica também apóstrofo S. Lembrem-se. He is. Fica his. She is. She is. Com o apóstrofo S. Nesse caso aqui, esse apóstrofo S não é o verbo to be. Isso aqui é o que nós chamamos de caso possessivo. O que é isso? O caso possessivo é quando alguma coisa indica posse, né? Caso possessivo indica posse. Então, Steve's favorite part. A parte favorita de quem? Do Steve. Tá? Então, cuidado. Aqui, quando você for traduzir outra coisa e não fizer muito sentido, perceba que pode ser o caso possessivo. Steve's favorite part. A parte favorita do Steve. Nas férias, foi o café da manhã do hotel. O cara era comilão, né? Gostava do café da manhã do hotel. He said. Ele disse. And he said he would be happy. Ele disse que seria, ficaria muito feliz. Aqui, o would é uma palavra que indica condição. Então, sempre que o would vinha antes do verbo, ele vai ficar com a terminação ria, r e a. O verbo to be, que é o verbo ser ou estar, né? O would be, seria, estaria, ok? Estaria ou seria feliz if... Olha aqui, outra palavra que caracteriza condição, que é o se, if. Se... Então, ele está dizendo, ele disse que ele seria feliz se ele pudesse comer croissant como esses, como aqueles, sempre ou para sempre. Então, eles dizem, nós nos divertimos muito, né? E que nós estamos agora, nós já estamos falando sobre as nossas próximas férias. Tá? Então, a gente fez uma tradução bem informal, tá? A gente não pegou palavra por palavra. Sempre quando você for traduzir, nem sempre precisa pegar cada palavrinha e colocar na ordem, tá bom? A tradução de um texto em inglês, você pode fazer essa tradução como nós fizemos aqui, bem simples, bem claramente. Você pode pegar o sentido das palavras, nem sempre você vai pegar a tradução propriamente daquela palavra, tá bom? Então, eu sempre aconselho para os alunos, pessoal, você pode ter um bom dicionário e hoje em dia você pode baixar um aplicativo, né? Tem aplicativos de dicionários, tem aplicativos de tradução, tem também programas que você pode instalar no seu computador, que também auxiliam na tradução. Mas o mais importante de você aprender antes de traduzir é você tentar entender sem traduzir. Uma coisa que eu aprendi, pessoal, é o seguinte. Quando nós aprendemos a falar português, muitas vezes a gente nem sabe o significado das palavras. E também, no início da nossa vida, a gente não estuda gramática antes de aprender a falar. Então, primeiro a gente aprende a falar e quando vai para a escola, aí sim que nós vamos estudar a parte gramatical para poder colocar corretamente nas frases, nos textos. Então, eu aconselho isso a você. Você quer aprender inglês? Você quer conhecer novas palavras? Então, pega um texto como esse. Você pode também ver alguns textos com áudio que você vai ouvindo. Assista um filme, coloca a legenda em inglês, coloca o áudio em inglês. Escute. Eu tenho certeza que à medida que você vai assistindo, vai ouvindo música, vai escutando os textos, você vai adquirindo o hábito de ouvir e captar, entender o sentido da palavra, o sentido do texto. Então, fica essa dica para você. E a parte gramatical do inglês é muito mais fácil do que a do português. Se você entender o contexto de cada frase, de cada palavra, na hora que você for observar a parte estrutural, você vai entender bem mais facilmente, tá bom? Então, nós temos aqui algumas atividades sobre esse texto, tá bom? Que você vai realmente fazer essa releitura e fazer a tradução todinha desse texto para poder fazer essas questões. Então, veja aqui, ó. What city did they go to for their summer vacation? Que cidade eles foram nas férias de verão deles? Lyon, Louvre, Paris, Latine. Então, marca a opção correta. Próxima pergunta. How long was the summer vacation? Quanto tempo durou, quanto tempo foi as férias de verão? Eight weeks, eight days, one week, two weeks. Próxima pergunta. What did their hotel room have? O que o quarto de hotel tinha? A balcony, a refrigerator, a view of the metro, a bottle of wine. Próxima pergunta. Quem ficou cansado de caminhar ao redor do Museu Louvre? O Steve, o Harry, o Sain e o Henry. Quem foi? Mais uma pergunta. What did Steve enjoy the most? O que o Steve gostou mais? The wine and the food, the cafes along the river Sain, the latin quarter and the balcony, the hotel breakfast and the croissants. Então, o que foi que ele gostou mais? Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Estudem o texto. Escutem as dicas, tá? E até a próxima aula. Valeu! E até a próxima aula.